O que é o time em campo? A importância da vitória, frente a um rival muito difícil, muito competente, mas paralelamente a isso dizer que é uma vitória justíssima, justíssima mesmo. É uma vitória onde acabamos por vencer por um zero e que eu acho que é curto para aquilo que a equipa fez, para aquilo que os jogadores trabalharam em campo, pela forma como se comportaram, como desempenharam a sua menção, foram claramente dominadores. Volto a dizer que este Fluminense é uma equipa tremenda, muito difícil, uma equipa muito boa individualmente e coletivamente, mas hoje tivemos aqui um Botafogo que mostrou hoje no jogo ter sido bastante superior e aquilo que criamos, aquilo que fizemos, aquilo que produzimos foi claramente justo, merecido e se eu destaco nesta altura aquilo que foi o comportamento dos meus atletas, de todos os meus jogadores, a forma como se entregaram, a forma como trabalharam durante 90 minutos, foi muito importante para nós, muita da consistência que tivemos ao longo dos 90 minutos. Muita consistência, ou seja, tivemos sempre de um nível muito alto durante esses 90 minutos. Naturalmente uma quebra quando, depois de termos feito o 1 a 0, mas a primeira palavra para eles, para aquilo que é a minha satisfação, porque já disse a eles também, o resultado é importante, obviamente que sim, nós vivemos de resultados, aquilo que nós fazemos é para o resultado, mas aquilo que eu hoje tive aqui à minha frente, a defender a camisa do Botafogo, foi uma equipa completamente entregue à causa e isso é aquilo que mais me satisfaz neste momento. E uma segunda palavra para os nossos torcedores, uma vez mais em grande número, uma vez mais junto de nós, em apoio constante, são de facto uma força muito importante para nós e para aquilo que nós queremos fazer, quando sentimos que temos aí os torcedores ao nosso lado, a lutar conosco, porque é uma energia que vem de fora para dentro e que nós sentimos que isso nos faz mais fortes. Boa noite, João Amar Machado, Rádio Opinião Play. Acho que na partida de hoje, se a gente pegar qualquer uma das valências do futebol para analisar, a gente vai ver que o Botafogo foi superior, tático, técnico, mental, há uma construção aí que o senhor vem desenvolvendo na equipe em que a gente vê todos os setores funcionando muito bem. Mas mais uma vez, o Botafogo joga muito bem, assim como jogou também diante do Corinthians, fora, agora em casa joga bem, faz um gol e tem um volume gigante no ataque. Talvez esse seja o ponto aí que o senhor está buscando ajuste, né? E que, de alguma maneira, para o futuro, o Botafogo tenha vitórias com um pouco mais de gols, vamos dizer assim? Sim. Repare, nós tivemos, e eu vou me recordar, e vou fazê-lo recordar do jogo que fizemos com o Juventude Ká, que vencemos por, fizemos cinco golos, e ainda não tivemos esta produção ofensiva. Muitas vezes aquilo que é eficácia, aquilo que nós produzimos, hoje tivemos oportunidades claras na cara do goleiro para fazer mais golos. Mas isto é condicionante e o contexto sempre do jogo. Aquilo que é importante foi aquilo que nós produzimos, aquilo que nós acabamos por fazer, a vitória naturalmente, mas é um aspecto que nós sabemos que, se tivermos este comportamento, esta abordagem ao jogo, e se tivermos também esta dinâmica que hoje pusemos em campo, seguramente que vamos ter outros jogos onde, até mesmo produzindo menos, vamos fazer mais golos. O jogo tem essa valência, que diferencia aquilo que é, o nós podermos pensar que fazemos tudo bem, ou tudo errado. Nesta altura fizemos muita coisa boa, muita coisa bem feita, é mais um jogo vencido, é mais um rival de grande nível que hoje aqui vencemos. Temos ainda o nosso trabalho pela frente, para fazer muita coisa boa para conquistar, e é esse o sentido e é o espírito que nós temos que ter, obviamente, tentando balizar a equipa com aquilo que tem sido a evolução que temos feito de jogo para jogo.